E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 10 itens gratos na cor preta aqui no Roblox. Comente a cor que você quer pro próximo vídeo. O jogo se chama Run and Race e o mapa é esse daqui, ó. Pessoal, pra ganhar esse tênis é muito fácil. Tudo que você tem que fazer, pessoal, é logar durante 5 dias, né, gente? É muito, muito fácil mesmo. Pra isso, ó, você vai vir aqui na parte do Daily Rewards, que é essa parte que vem aqui, e você vai colocar nesse botãozinho de claim. E aí, no próximo dia, olha, tá vendo que tá contando aqui 23 horas, você vai fazer a mesma coisa até chegar no quinto dia você tá ganhando esse tênis, tá? Então, corre pra pegar porque é um tênis muito bonitinho e é super, super fácil tá pegando ele. Mas também tem outro tênis que já logou aqui automaticamente, onde você tem que fazer aqui o minigamezinho. No caso, é tipo aquele jogo lá, sobre alguma coisa, que eu esqueci o nome, onde você vai finalizando e vai ter que encontrar, pessoal, além de coletar as moedas, você tem que encontrar alguns sapatinhos perdidos durante o minigame. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar algum, mas se eu encontrar eu mostro aqui pra vocês. No caso, eu fui de F. Ó, o tênis fica bem aqui, ó, tá vendo? Limitado de GC. Ele é azul com preto, tá? Então você consegue ver aqui o que você precisa, ó, coletar os shoes, que seriam sapatinhos que ficam perdidos durante o mapa, conseguir mil moedas e ficar no minigame durante uma hora. O jogo é bem divertido, então eu acho que vale muito a pena você pegar esse tênis que é muito fofo. Para de gastar o seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento a Grotus Store, a melhor loja de Robux barata no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e Game Pass dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. O primeiro mapa a gente chama Play for GC, e este mapa bem aqui. E então, pessoal, você clica aqui na parte do Get GC e a gente consegue conferir todos os itens. E temos dois, esse primeiro aqui que é muito bonitinho, que é uma manguinha preta, e esse cabelo preto super lindo. Além deles, a gente tem essas asas super fofas, olha que asa linda. E outros itens também, e até mesmo outros cabelos. Mas para pegar eles, a gente precisa de uma quantidade de timers. No caso, eu tenho 116 mil de pontos, ok? Os pontos você consegue ficando aqui paradinho no mapa. A cada tempo que você fica no mapa, você ganha 5 mil pontos. E também temos a roletinha, que a cada 5 minutinhos a gente consegue ali, tá conseguindo uma rolazinha, a roleta. Onde a gente consegue ganhar até 2 mil pontos. E além disso, a gente tem aqui a parte dos minigames. A cada mais ou menos um minutinho, vai estar rodando o minigame aqui. E os minigames são bem divertidos, e além de serem legais, você também consegue mais pontos. Vou estar mostrando um desses minigames para vocês. Então, pessoal, esse aqui é um dos minigames, onde você tem que ficar pulando, tá? E aí, se você chegar aqui no final, como eu cheguei, você consegue estar ganhando pontos. No caso, eu ganhei 1.500 pontos, até que bastante, tá? E aí, ó, já vai começar o próximo minigame, então você consegue formar bastante pontos assim. O mapa se chama Seacoverse, e esse daqui? Então, galera, assim que você entrar no mapa, vamos começar primeiramente vindo para a parte do Breakdance. Que é essa partezinha aqui desse círculo na frente. Então, vamos estar entrando aqui para estar dançando. Aqui, você vai escolher se você quer o fácil, o médio ou o difícil. Eu vou escolher o fácil, porque sim, tá? Vamos, então, agora começar aqui a fazer uma dancinha. Tudo que você tem que fazer é esperar alguns segundinhos. Pode até dançar um pouquinho, e aí você já vai ganhar o primeiro item. É muito rápido, tá, pessoal? Vou começar aqui o jogo. Você vai fazer aqui, ó, alguns passinhos, então para cima. Então, é só apertar ali conforme for indo, até aparecer o bandejizinho aqui desse lado para vocês, tá? Então, vamos lá esperar o nosso bandejizinho, ó. E assim, geralmente, às vezes ele demora... Aí, ó, já foi. Então, você pode estar saindo, tá bom? Para o próximo item, pessoal, já vou continuar pegando os outros itens. Então, pessoal, nesse mapa a gente consegue pegar três itens. Então, a gente está indo agora para o segundo. É só vocês me seguirem na parte do Parkour. Chegando aqui, pessoal, você vai colocar em E e vai estar colocando em Quick Start, que é essa terceira opçãozinha bem ali. Aqui, pessoal, vai começar o minigame. Basicamente, um parkourzinho, onde você tem que finalizar ele. Não é tão difícil, tá, pessoal? Mas ele precisa ser finalizado em menos de um minuto e meio. Então, não se preocupe, não vai tão rápido, porque se você cair, ele vai resetar desde o início, tá? Então, ele não tem checkpoint. E a gente precisa finalizar ele por completo. Então, vai indo bem devagarzinho, mas também não muito devagar, né? Prontinho, pessoal. Fiz em um minuto e vinte e ganhei o item. E para o último item, pessoal, a gente precisa coletar ali o total de dois sapatos. Se vocês perceberam, pessoal, conforme eu fui fazendo o Parkour, tinha alguns sapatinhos dourados brilhando, tipo iguais a esse. Então, se você não pegou esses sapatinhos, você vai ter que refazer lá de novo o Parkour para estar coletando eles, tá? E agora a gente só precisa coletar esses que ficam espalhados pelo mapa. Não é tão difícil. Alguns vão estar aqui no lobby inicial, tá? Então, é só você realmente ficar andando aqui pelo mapa para estar coletando eles. Tem mais um ali na frente. E aí, depois que a gente coletar todos eles, a gente vai ter que fazer um outro minigame para conseguir pegar os outros que ficaram espalhados aí pelo mapa, tá bom? Então, ó, esse aqui é o último que tem no mapa. Ou tem mais algum? Ah, não. Tem um ali bem ali na frente. Então, bora lá buscar ele. Pronto, galera. Peguei aqui o último. E agora a gente vai ter que fazer esse jogo aqui, que é o BMX Race, tá bom? E aí a gente vai ter que coletar esses sapatos. Vou colocar em Quick Start. E aí a gente vai estar fazendo um minigame aqui. Só que o que a gente tem que focar é em pegar os tênis que estão espalhados pelo mapa, tá? Não se preocupe em acabar ali o desafio, tá? Fique focando em encontrar ali os tênis, ó. Tem um tênis bem aqui, então deixa eu voltar para estar pegando ele, tá? Então esse é o objetivo do jogo. Não se preocupe em finalizar o minigame. Já peguei o primeiro, agora a gente vai ter que pegar os outros. Então bora lá encontrá-los. O outro já está bem aqui na frente, então vamos pegar ele também. Pode ir devagarzinho, tá bom? Prontinho. E tem outro ali na frente. Prontinho, pessoal? Pessoal, acredito que não vai ter mais nenhum agora. Acho que só eram esses três mesmo. Mas eu vou estar fazendo aqui mais uma rodadinha só para confirmar se eu não perdi nenhum. Acredito que não, pessoal. Acho que eram só esses mesmo. Então vamos estar saindo aqui na opção do Exit. E agora, pessoal, para a gente pegar o último tênis que falta, a gente precisa vir aqui na parte do Shopping. Então bora até lá. Chegando aqui, você vai clicar no Exit para estar entrando. E você sendo direcionado para cá, tudo o que você vai fazer é pular aqui dentro. E ali na frente já vai estar o último sapatinho, bem aqui. Vamos subir para estar coletando o sapatinho. E pronto, pessoal. Conseguimos mais um item. E esses daqui são alguns dos itens que você consegue dentro do mapa. O jogo, pessoal, se chama QSI Launch Party. Este mapa, bem aqui. Beleza, pessoal. Já entrei dentro do mapa. E esse item é o mais fácil que existe aqui no Roblox. E encontrei aqui um seguidor, pessoal. Então se você quiser também estar aparecendo aqui no canal. Ou até mesmo me encontrando, é só me seguir no Roblox, tá? O link vai estar aí na descrição. Mas enfim, voltando para o item. Tudo o que você vai fazer é vir nessa parte do VIP Elevator. Você vai estar entrando aqui dentro. Você vai estar sendo relogado para a parte aqui do Roblox. Seria uma outra parte do minigame. E aqui, pessoal, você espera carregar. Pois aqui você vai estar ganhando um bandage com os itens. Como eu já peguei os itens, não apareceu bandage, tá? Mas vai aparecer assim logo que você entrar pelo elevador. E aí você vai estar ganhando quatro itens super top no Roblox. E no caso, pessoal, seriam tanto esses shortinhos feminino. E esses shortinhos aqui masculino também. E você também vai estar ganhando ali umas camisetas, tá? Elas foram aqui na parte das Classic T-Shirt. Seriam duas, pessoal. Que seria essa daqui. E essa daqui, que é a masculina. São muito top. Dá para fazer uns looks bem bonitos. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí qual desses itens foi o seu favorito. E qual você vai tentar pegar. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.